Oi, eu sou a Julia Moraes e bem-vindo ao meu canal! Hoje eu estou aqui pra ensinar vocês a fazerem essa pulseirinha da Juju Ormiga. Ela tem esse pompomzinho aqui e ela tem esse gatinho aqui, super fofinho, olha gente. Porque ela ama gatos e eu também, inclusive eu tenho dois, o Tom e o Ger, mas eles ficam na casa da minha avó porque meu pai é alérgico. Eu também já ensinei a fazer essas tiarinhas de gato da Juju. Se você ainda não assistiu, depois que acabar o vídeo, você corre lá pra assistir. E o vídeo vai estar passando aqui em cima nos cards. E eu vou ensinar a fazer essa pulseirinha aqui. É uma das que ela usa, porque ela usa várias, de vários modelos. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo e se inscrevendo no canal. Eu vou esperar. Já foi? Então agora vamos conferir o vídeo. A gente vai precisar de tesoura e alicate para artesanato. Essa cordinha de couro que a minha minha a gente comprou lá na 25 de março. Um metro custou R$3,50. A gente vai precisar dessa linha de crochê. A gente pagou R$1,00 cada rolinho desse. A gente também vai precisar desses pingentes. Esse daqui é o coração que tá escrito Love, tem uma rosa. Esse daqui é uma folha e esse daqui é uma estrela. Desse finalizador de cordão, ele tem que ser redondinho. Porque se não for esse redondinho, ele não vai encaixar aqui na nossa cordinha. argolinhas e esse fechinho aqui também. Pessoal, a gente também vai precisar dessa cola de artesanato. Gente, cuidado, porque essa cola, cola mesmo, inclusive já colou meu dedo. É muito difícil de retirar. Então, peça ajuda para os seus pais quando você for fazer. Oi, meninas e meninos. Estamos aqui de novo para mais um vídeo. E aí eu vou pegar e começar com a cordinha. Eu vou medir no braço da Juju. Se vocês repararam aqui, eu tenho que medir a cordinha um pouquinho menor. Porque o fecho e o finalizador já ocupam um bom espaço. Se eu deixo a pulseira assim, meça o tamanho todinho do braço dela, quando eu coloco essa parte aqui, fica muito larga. Então, eu tenho que medir mais ou menos aqui. Então, eu vou cortar e a gente já vai começar. Bom, essa cordinha de couro, facinho, ela corta com a tesoura mesmo. E meninas, a gente vai começar montando então o pingentinho. A gente vai pegar o pingentinho de estrelinha e vai pegar uma argolinha. Pegar o nosso alicate, abrir um pouquinho a argolinha. Colocar a estrelinha aqui. Eu tenho que abrir mais porque essa partezinha aqui é muito grossa. Então, vamos abrir um pouquinho mais. E ver se passa agora. Prontinho. Agora, a gente vai fechar. Como a estrelinha, ela é aqui um pouquinho mais larga, essa parte, eu vou acabar colocando duas argolinhas porque senão vai ficar sem movimento na pulseira. Então, eu vou pegar mais uma argolinha. A gente coloca. Agora sim. Ela ficou até mais bonitinha que aí agora a pulseirinha fica com movimento. Então, a gente usou duas argolinhas. E agora, a gente vai pegar, colocar uma outra argolinha, só a argolinha aqui, porque essa argolinha vai ser do pompomzinho que a gente vai fazer daqui a pouco com a linha. A gente vai colar as duas ponteirinhas na ponta. Gente, vocês estão reparando meu dedo? Ó, essa parte aqui é a cola. Essa cola, ela parece muito com a Super Bonder. Por isso que, crianças, vocês não podem mexer com essa cola, hein? Ou vocês usam outro tipo de cola. Eu só não aconselho colar com a cola branca descola, porque pode descolar. Tem que ser uma cola mais forte, né? Essa cola aqui, ela é muito parecida com a Super Bonder. Tanto é que ela é Tec Bond também, né? Mas ela é meio perigosa. A gente vai colocar um pouquinho aqui. Vai pegar o finalizadorzinho, que a gente já comprou próprio pra essa mesmo. E a gente coloca. E a gente vai fazer isso do outro lado também. A gente vai esperar secar um pouquinho. E a gente já volta. Gente, enquanto a nossa pulseirinha fica secando, a gente vai fazer esse pompomzinho aqui, ó. Que a Juju Almeida sempre tem nas pulseirinhas dela, esse pompomzinho. Lá na 25 até tem pra vender, mas o saco vem com muitos e sai muito caro. Então, a gente resolveu comprar essa linha aqui e fazer. Foi super facinho, não demorou muito não. Nós pegamos, usamos como uma carta de baralho. Tá vendo, gente? Aqui, a gente usou como molde a carta de baralho pra poder enrolar. Aí, a gente coloca aqui. E a gente dá 25 voltas. Ó, duas. A gente deu 25 voltas. E agora, a gente vai amarrar esse lado e o lado de trás. Agora, a gente amarrou os dois lados. Amarramos aqui e amarramos aqui. A gente vai tirar ela da carta de baralho. E a gente vai cortar. Aqui. E aqui. Deixamos dois montinhos separados. Agora, a gente vai pegar esse mesmo montinho. Vai dobrar assim. No meio. Nós vamos pegar mais um pedaço de cordão. Deixar uma pontinha. E enrolar com bastante força aqui, ó. Pronto. A gente já enrolou. Dá um nozinho. A gente vai cortar essa pontinha menor que sobrou. E a gente vai aparar as pontinhas dele. Prontinho. Pronto. Nosso pompomzinho já está pronto. Agora, a gente vai precisar de uma agulha pra poder passar a linha que vai segurar ele, prender ele. A gente vai pegar um pedaço da linha, pedaço pequeno mesmo. Vai passar numa agulha. E a gente vai passar aqui, ó. Pra poder fazer a cordinha que vai amarrar ele, né. Então, a gente só passa. Aqui. Aí, a gente corta, tira da agulha. A agulha é só usar mesmo só pra passar, tá? Agora, a gente vai dar um nozinho pra finalizar ele aqui. Prontinho. Agora que a gente já deu o nó, a gente vai cortar. A gente cortou. Agora, a gente vai rodar ele. A gente pega o alicatinho. Prontinho. E o pompomzinho da pulseira está pronto. Bom, agora a gente pega a nossa pulseirinha, que já tá seco os dois lados. A gente pega aquela argolinha que a gente colocou aqui inicialmente e a gente só vai enganchar o pompomzinho. Prontinho. Agora a gente já ficou com dois pingentinhos na pulseira. Agora a gente vai colocar as duas argolinhas aqui e o fechinho, pra poder fechar a pulseira. E pronto. A pulseirinha já está pronta. Vou colocar no braço da ajuda pra vocês verem. Gente, eu fiquei com duas pulseirinhas super lindas. Essa daqui que eu já tinha mostrado pra vocês, que tem esse pompom rosa mais clarinho. E esse gatinho super fofo. E agora a minha mãe acabou de fazer essa, que tem essa estrelinha aqui. E esse pompomzinho com rosa pink. Eu amei muito as duas. Hashtag amei muito. Depois eu vou ensinar as outras pulseirinhas da Ju Almeira, porque ela é hashtag top. E essas pulseirinhas e essa tiarinha estão ficando hashtag tendência. Não se esqueça de curtir bastante esse vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Hashtag vou usar as pulseiras todo dia.